Boa tarde, meu nome é Karin. Eu fiz o curso com o Enéas a respeito da EFT, Emotional Freedom Techniques, e foi revelador. Foi muito bom, até mesmo porque eu também sou terapeuta corporal, trabalho com doem e tuiná, e esses pontos da acupuntura, eles são pontos que, quando eu realmente faço a massagem, eu percebo o quanto eles desbloqueiam. E por que é que não pode desbloquear outras coisas? No meu caso, desbloqueou um receio enorme de escassez na velhice. Eu já estou com 56 anos, fiquei com receio de, e se eu parar de trabalhar, o que vai acontecer? Aposentadoria, esses medos que são medos naturais da gente. Mas que depois eu percebi com a EFT que, na verdade, eram receios que estavam lá e que tem muito a ver com a minha infância, que tem a ver com uma escassez que eu já passei quando eu era menor. Então, é algo assim que, se alguém me perguntar, você indica? Eu indico muito. Indico porque eu sei que funciona, funcionou comigo, e quando funciona comigo eu adoro falar e passar para os outros essa mensagem. Então, faça, não deixa de seguir. Parece meio estranho quando a gente fica batendo nos pontos e tudo, parece tudo muito esquisito. Mas hoje em dia, o que é normal? Então, vamos deixar de julgar, vamos parar de pensar nas coisas que são estranhas a princípio, mas que depois a gente percebe o quanto elas nos fazem bem. Quanto mais você pratica, mais você se liberta das coisas que já não servem mais para você. Então, fica o meu recado e o meu agradecimento ao Enéas, que realmente a maneira gostosa que ele passou e principalmente a frase que ele fala com muito bom humor, eu gosto muito disso porque eu sou uma pessoa de bem com a vida e bem-humorada. Então, fica o meu abraço e a minha dica para você que quer fazer o curso, faça porque vale muito a pena. Um forte abraço! Obrigado!